Eu venho aqui hoje trazer uma conversa, um papo com vocês sobre a importância de se debater a pandemia do coronavírus, do covid-19 também a partir de uma perspectiva feminista e uma perspectiva de gênero Esse é um tema que tem ganhado um pouco a cena pública ainda não é, não ganhou a visibilidade e a importância que precisa ter mas eu gostaria de trazer esse debate aqui para nós para a gente poder refletir um pouquinho juntos sobre esse tema que é tão fundamental na minha opinião A gente tem hoje na linha de frente do atendimento em saúde o gigantesco número de mulheres a gente sabe que houve um processo crescente no Brasil de feminização da força de trabalho na saúde e basicamente na frente, na linha de frente dos atendimentos hoje de resposta à pandemia do coronavírus em todo o mundo e também aqui no Brasil, a gente tem as próprias mulheres as mulheres hoje constituem no setor de saúde 70% da força de trabalho e quando a gente olha para dentro das categorias de nível médio aquelas que estão ali, técnicos em fisioterapia atendentes de enfermagem, parteiras são basicamente mulheres 78% dessa categoria é constituída por mulheres então o que a gente está dizendo aqui que é para a gente poder ficar nesse isolamento que é necessário e é urgente e muito importante nesse momento a gente tem um conjunto de mulheres lá na linha de frente na ponta, fazendo os atendimentos que são também urgentes para salvar as vidas dos brasileiros e das brasileiras agora nesse momento então é importante discutir gênero é importante que a gente entenda, por exemplo que quando a gente faz esse processo de isolamento social que está em curso hoje no Brasil se temos relações de sociabilidade de gênero ainda profundamente violentas e temos, nós somos uma sociedade enraizadamente patriarcal machista, racista as mulheres estão sofrendo muitas delas dentro dos seus próprios domicílios e esses indicadores já estão disponíveis no Rio de Janeiro já se constatou no Paraná também um incremento, um aumento do fenômeno da violência doméstica na situação específica agora do nosso isolamento social então é muito sério e é muito importante que a gente abra espaço para refletir sobre isso se algumas mulheres podem e estão lá na frente para que a gente possa ter o privilégio de poder estar no isolamento social a gente tem que discutir sobre a segurança e a vida dessas mulheres e também se a gente está em isolamento social e vivemos relações ainda hierárquicas ainda profundamente machistas, patriarcais é importante a gente cuidar dessas mulheres que estão hoje em risco e invulnerabilidade ainda maior porque estão confinadas com seus agressores dentro de casa então eu gostaria de pedir atenção das mulheres e dos homens que me escutam fiquem atentos a seus vizinhos as relações dos seus vizinhos agora mais do que nunca em briga de marido e mulher a gente tem que meter a colher é importante denunciar se a gente está ouvindo gritos se a gente está ouvindo discussões que estão beirando aí se não já chegando via de fato a violência física é preciso e é urgente denunciar é preciso proteger essas mulheres essas meninas então a violência sexual a violência intrafamiliar ela tem se intensificado na condição do confinamento então é muito urgente que a gente ligue para o 190 que é o número de emergência da polícia militar e peça socorro para essas mulheres porque às vezes a vida delas vai estar na mão da gente nesse momento ser capaz de denunciar ligar para o 180 que eu disse que direitos humanos para que a gente faça denúncia também de episódios dessa natureza é muito importante que a gente tenha clareza que nesse momento do confinamento específico há circunstâncias que geram a sobrecarga no trabalho das mulheres a gente está trabalhando no home office e a gente também está trabalhando nas tarefas domésticas vamos pensar sobre isso, né gente vamos dividir com as mulheres o trabalho e a divisão do trabalho doméstico dentro de casa vamos auxiliá-las para que elas possam ter menos sobrecarga de trabalho nesse momento específico portanto temos aí inúmeras questões associadas a questão da pandemia da resposta que são as mulheres que estão na linha de frente da resposta ao Covid e também a importância de protegê-las de tirar um pouco do peso das costas dessas mulheres no momento em que elas estão em confinamento vamos pensar juntos juntas todos sobre esse fenômeno também o que é o que é o que é o que é o que é? o que é o que é o que é o que é?